Porque nesse verão não vamos passar perrengue Vem geral pro mutirão Da luta contra a dengue Nessa luta o Rio tem que ser campeão Vamos mostrar nossa força da nossa população Se liga no recado da Furacão 2000 Secretaria de Saúde e a Defesa Civil Mantém o ralo limpo, caixa d'água bem fechada Não se esqueça que o mosquito adora água parada Em caso de suspeito, por favor vê se secude Vai procurar ajuda em um posto de saúde E aí galera da Furacão 2000 Vocês que estão em casa nos assistindo Que pensam que a número 1 do Brasil parou no carnaval Vocês estão enganados Estamos aqui hoje em Sacuarema Na campanha Rio contra a Dengue Venha conferir junto conosco Esse sucesso que foi esse evento aqui hoje E aí galera da Furacão 2000 Olha pra caralho Ficando aí assim, olha O que você quer evitar? Você tem que me conquistar Pra não me mandar sorrir Pra não me mandar ramar Sente que ninguém me morrer Tem que me convencer Senão eu vou gritar Me evapora Não toque no meu cabelo Você não é escova Só manda papo errado Pensa que eu sou fofa Tá me achando um buraco Gente que é um cara Pra que eu sou de maia Me deixarei cantar Passar o rodo Eu vou sair Eu vou passar o rodo Eu vou me divertir Passar o rodo Minha fez pro bonde das novinhas Passar o rodo Eu vou sair Eu vou passar o rodo Eu vou me divertir Passar o rodo Essa eu fiz pro bonde das novinhas O trabalho da Furacão Não tem direito igual O desapegal tá na rua O desapegal tá na rua Que a mulher de casa te dá moral Ela gosta de esculachar Seu mandulha de um corno e cara de pau Ela gosta de esculachar Seu mandulha de um corno e cara de pau Começa a pegar outra na rua Que a mulher de casa te dá moral Começa a pegar outra na rua Que a mulher de casa te dá moral Começa a pegar outra na rua Que a mulher de casa te dá moral Começa a pegar outra na rua Que a mulher de casa te dá E depois eu vou dar esse bloco Que dizer o que o direito é igual Aí tu dá o estapinho A batata e o castigo fala Mas quando cheguei no baile Mas quando cheguei O que aconteceu, hein? Me enchei O que aconteceu, olha só? O que aconteceu, olha só? Ela desce, ela fica, ela fonda Ela desce, ela fica Ela fonda, ela disci Pou um dedo na boca Pou o dedo na boca Vai buracãozinho M.C. Téves, a banda de prazer Tava dando seu carinho pra dançar E joga o corpo, e joga o corpo pra lá R quebrando, e quebrando pra cá Homem-Aranha, na praia, e por favor Que eu vou roando a parada pra dar conta do caso E a palá que eu vou, e a palá que eu vou Levanta a mão, moça, se quem não viu E a palá que eu vou, e a palá que eu vou Agora eu quero ver até o chão Já rolou um cavaquinho de de sol do tam Já rolou um cavaquinho de aranha do tombozão Tá gostosão? Tá no azeite? Então vamos pro tudo Papapáquibu Papapáquibu É o tombozinho do tombozão misturado Chama-te do papapibu Tu-du-du-du-du-do papapibu Já rolou um cavaquinho de aranha do tombozão O papapibu Você sabe como é Eu sou a punk do meu rio Sacareba e pagodeca Ligando isso no papapibu Você não sabe como é O som que levanta a mão Só quem gosta de mulher Tu-du-du-du-du-do papapibu Ooooo Tutá Ooooo O O O O O O O O ooooh ooooh ooooh